Mequê, Mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Helder Chiuto responde e ataca o ativista Luther King, o youtuber Jota Privado, após este fanfarrão ter sido acusado de agredir o apóstolo Hugo Zé. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é isso mesmo que vocês estão a ouvir dizer aqui, o senhor Linguagem Técnica respondeu-nos, o Jota Privado e o Luther King, que são as pessoas mais conhecidas na sociedade civil, que vieram a público condenado a atitude desse cidadão. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa o dislike se não curte, comente bastante que é essencial, siga-me no Instagram, siga-me no TikTok, que é muito importante. Divulga aqui a vossa marca, faça como a Rosas Business Corporation, a The Best in the Country, e o Eri, esse é o melhor do país, não tem mais. Então, sem mais bolas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse no comecinho do nosso vídeo, o fanfarrão do Helder Chiuto respondeu e atacou o ativista Luther King, o youtuber Jota Privado. Após este fanfarrão, o Helder Chiuto ter sido acusado de ter agredido o apóstolo de nome Hugo Zé. Ô, Hugo Zé! Mano, para ser sincero, como eu havia dito, ainda bem que o cidadão Helder Chiuto respondeu. Eu fiz questão de assistir os vídeos para não ter que vir aqui a público falar coisas com coisa, tá? Vale ressaltar aqui um point mesmo antes de a gente reagir ou entrarmos aqui na matéria. Helder Chiuto, eu, Jota Privado, não estou a falar de você porque você é famoso. Não, você não é famoso. Você nem conhecido é. Tá a entender? Tanto é que o teu partido perderam. Mano, o nosso partido está extinto, basicamente, em casa C. You ready? Nem com a sua ajuda vocês conseguiram pelo menos um deputado. Então, isso é prova. Tá a entender? Agora, se não estamos a falar dessa situação, é porque você está errado. Se você está errado, fala mesmo, olha, estou errado, me desculpa, e acaba, pronto. Ninguém suja a imagem de quem já está sujo. You ready? Ninguém suja a imagem de quem já está sujo. Só para sermos claros aqui, tá? Você não é famoso, mano? You ready? Ah, Jota Privado, como assim? Olha, como vocês sabem, esse cidadão... Helder Chiuto. Eu, o cidadão que agrediu o apóstolo Hugo Zé. Sim, é basicamente isso. Após isso, eu vim a público fazer a matéria. Como ninguém sabia quem é o cidadão que agrediu. Porque ele diz ser famoso, né? Como ninguém sabia a voz da pessoa que agrediu. Eu trouxe a público. Eu, como já conheço ele, já conheço a voz dele. Mas nem pelo facto dele ser famoso. Porque eu já assisti alguns vídeos dele, entre outros. You ready? Pronto. E, ah, eu trouxe a público falar que foi ele. Pronto. Só aí muitos de vocês começaram a se aperceber que é ele que agrediu. Aí, o que que acontece? Ele veio a público responder. E o Luther King... Ah, mas o Jota Privado, ele fala do Luther King também. O que que o Luther King fez? Olha, Luther King também se apercebendo da situação. Foi no seu Facebook, escreveu o seguinte. Irmão, tiraste zero com esse comportamento. Helder Chiuto, conhecido como profeta e embaixador do povo, agrediu o pastor Hugo Zé. Conhecido como filho de Cacó Filipe. Deu para ver que Helder Chiuto não tem autodomínio para aguentar um debate. Eu estou aqui a me perguntar. E se fosse o B.M. Samuel, o próprio ritante? Chiuto parece que pegaria uma faca. O que que tens a dizer sobre o nosso profeta? No caso, o Chiuto. Ele é profeta. Mas para ser profeta no país, é como então, mano? Esse tipo chegar, sou profeta. Sou profeta. Caraca, mano. Estamos a brincar com coisas sérias? Não precisa passar no estudo. Não precisa ser nomeado. É só chegar e ter que passar o profeta. What the fuck, meu man? E após essas declarações, Helder Chiuto foi no seu Facebook fazer live. Tá? Ele deu uma entrevista na Mangueletvê, do Massa Angola Vonge. Mas eu vou pegar mesmo o live que ele fez. Vou reagir aqui, talvez uns dois minutos ou vinte minutos, onde ele começa a falar da situação toda, tá? Vamos lá ouvir aqui, por favor. Prestem bem atenção no que ele vai falar. E as linguagens técnicas que ele usa para te fazer entender que ele tipo é uma pessoa... E há uma pessoa... Meu irmão, não precisa disso. As pessoas não são mais burros, joelho. Vocês podem falar do jeito que vocês quiserem. O povo angolano sabe quem é certo e quem é errado. E você chuta, meu irmão. Você não tá certo. Lamento dizer. Ah, não sei o que. Vai, ô. Você vai se explicar mesmo, é, mano? É lá na esquadra. Aqui mesmo, no público, você não tá certo. Você tá erradíssimo. Esse juízo, esse juízo sumário, meramente conclusivo, porque é tendencioso, porque é político, é político. E estamos a ver aí, youtubers que apoiam o partido da UNITA, e aqui devo dizer isso com muita franqueza, o partido da UNITA, há um jovem, tem militantes, tem militantes da UNITA, que eu já vi, tem um ou outro militante do MPLA, que também já vi. Ah, esse não sei. Também já vi. Não me importo. Portanto, são pessoas que se identificam como militantes. Militantes com vida ativa, vida política ativa. Os outros podem ser militantes que eu não conheço, não tem aparecimento, isso é irrelevante. Vocês conhecem o Chiuto? Esses indivíduos estão a fazer... Vocês conhecem o Chiuto? Por favor, comentem aqui. Uma campanha de tentar ofuscar a imagem de Hélder Chiuto. Mas de forma maliciosa. Olha, vocês conhecem o Chiuto há muitos anos, e sabem que o Chiuto foi um homem de debates. O Chiuto nunca atacou ninguém, de forma vil. Atacaste o pastor, irmão. Por isso é que eu ajudaram em Zé. Atacaste o pastor, hein? O Chiuto, sempre que houvesse alguém que se levantasse... Vamos lá ouvir. Por exemplo, contra o Presidente da República, para ofendê-lo, o Chiuto nunca apoiou isso. Certo. Não, o Chiuto vai me lembrar aqui, Chiuto, que o Presidente da República criou o artigo 323, e com isso, mete na área, está nesse neutro, junto das duas, estão dos outros, estão presos. Então não há motivo para perdoar esse senhor. Não há motivo para perdoar esse senhor. Não há motivo para perdoar esse senhor. Bom, argumento sustentável. Bora. Então vamos normalizar a agressão que você fez ao pastor. Ah, cala a boca, porra. Vamos normalizar a agressão, então, que ele fez ao pastor. Bora, bora, bora lá, normalizar. Se todo mundo que debatesse, saísse na porrada. Você concorda com o ato de injustiça, então você um dia vai procurar por justiça, e não o acharás. Vais procurar pela segurança pública, não o acharás. Porque um dos medos que Tomás Obre tinha, quando ele fala do signo do medo, é a desordem. Linguagem técnica. Certo, para desordem. Você não quer anormalizar o indivíduo que chega publicamente, ofende-te a ti, da tua mãe, ofende-te do teu pai, ofende-te a ti, ofende-te, quer dizer, te humilha publicamente, e acha-se dono da razão, dono da justiça, o juiz da terra, o superpotente, dono do conhecimento, não tem intimidade, não te conhece a lado nenhum. O apóstolo não fez isso, tá? Não xingou a mãe dele. Simplesmente, finge que é da igreja, porque leva uma bíblia consigo, e diz que é pastor, ou é profeta, ou é apóstolo, e depois diz, não, engaçaquedila, a Deus abençoa, aleluia. Você é hipócrita. Você é hipócrita. Hipócrita é você, ô chú. Quem te ama, porque a bíblia diz que Deus só corruja quem lhe ama, Deus tem duas naturezas, e Ele pode operar nas duas naturezas, a natureza do amor e a natureza da justiça. Isso. Se no amor você não encontrar Deus, você vai encontrar Deus na justiça. E na justiça, Deus pode manifestar ira. Pode manifestar ira. Por isso é que em vários momentos a bíblia mostra que Deus irado mandou dilúvio. Deus irado mandou enxofre. Deus irado mandou fogo. Deus irado mandou granizos. Deus irado mandou pragas. Por quê? Porque na ira de Deus, Ele se manifesta de forma violenta. Se olhares bem, nós já estamos a tentar romantizar o que é ser servo de Deus, porque as pessoas dominam um pouco sobre o que é ser servo de Deus. Eu também queria saber como é que você se tornou servo de Deus. Dentre todos os ministérios, o ministério mais... Dentro dos ministérios, vai lá, a nível do chamado, da missão divina, o mais rigoroso é o profético. Você não vai ver um profeta genuíno da bíblia que não era rigoroso, não corrigia o rigor, os indisciplinados. Sou intolerante. Apoia outro intolerante. Sou um indisciplinado. Apoia um outro indisciplinado. Sou um malfeitor. Apoia um outro malfeitor. Então, assim, quem quer te apoiar também um agressor? Tendenciosamente estão a sair em defesa dos supostos implicados. Por uma certa razão. Tudo começa com o subsídio milionário, da qual o Chiuto teve que sair em protesto público e dizer, desculpem, no uso dos seus plenos direitos de reclamação, direito de protesto, saiu, convocou uma manifestação nacional, disse, vamos protestar contra o subsídio milionário. O que que deu essa manifestação? Porque numa fase dessa não era oportuno, não era adequado, não era conveniente, não é sensível. O que que deu essa manifestação? Não é humano que o povo está na miséria. Quem foi lá? O povo está a viver num terror terrível do ponto de vista da indigência econômico-social. E temos aqueles que dizem ser o representante legal do povo, estão na bigórdia, estão no lazer, estão na imordominha, estão na fartura e você está na penúria. Não é, não é correto. A partir desse momento, vocês viram que começou a correr uma onda de conspiração contra a imagem de Alder Chiu. Uma onda gratulita. Parece que ele tem uma imagem tipo assim, grande, mano. Isso acabou por suscitar por parte dessas pessoas com que começassem a tentar a ver Alder Chiu como alguém que já não pode merecer os seus aplausos, não pode merecer a sua simpatia, já não pode merecer a sua confiança. Vocês lúcidos, prestem atenção no que ele vai falar sobre os serviços secretos. Pegaram na foto do qual ele próprio, o Alder Chiu, publica na sua rede social, a mostrar como é que foi a sua trajetória enquanto teve passagem na vida militar ativa. Escutem bem, tá? Disseram, olha, é do CINFO. É do serviço secreto. É do regime. Seria bom. Seria ótimo. Até porque se fosse do CINFO, estaria a prestar um trabalho útil para o meu país. Porque visa garantir a segurança do Estado. Do contrário de que se pensa sobre o que é ser do CINFO, porque pensa que o CINFO é ser o Bófia, é ser o Queixinha. Não, o CINFO não é isso. Temos um mau conceito sobre o que é CINFO. Em Angola é esse. Ele trabalha para garantir a segurança do Estado. A exemplo disso é o teu padrinho. A exemplo disso é o teu padrinho, o David Mendes. Se preza um Estado cauteloso, um Estado que quer prevenir acidentes de circunstância, quer prevenir sabotagem, quer prevenir espionagem, quer prevenir invasões, ele tem que ter os órgãos de informação. E o CINFO faz isso. Então, afinal, é um bom órgão, porque ele vai ajudar o Estado a se manter. Ah, escutem, o CINFO é um bom órgão. Porque temos um mau conceito do que é ser CINFO. Não se confunde com pessoas que lutam para prejudicar a vida dos outros. Olha, mano, vou colocar esse vídeo no TikTok, velho. Mas eu quero dizer o seguinte. Vou lhe deixar favorzinho. Eu não estou preocupado, meus irmãos, com toda a minha honestidade possível. Bora. Com o teu julgamento sumário. Não estou preocupado, não tenho que estar. É minha opinião contra a sua pessoa. Porque nós, até agora, só lutamos em prol da reposição e da manutenção da justiça. Só. Se de facto tivéssemos errado, não temos problema nenhum de te dizer, meu irmão, eu falhei e peço desculpas. Só que você não entende o princípio da exceção da norma, talvez. Por isso que o Código Penal, a título extraordinário e excepcional, pode limar, pode limar, pode limar, pode limar. Um indivíduo que chega na sua casa, encontra sua mulher na cama dele com o vizinho de porta a transarem, a fazerem sexo na sua casa. E ele, munido de uma arma de fogo, pega a arma e mata. Vou ser sincero. Até certo ponto, aquele indivíduo pode sair ilibado da responsabilidade criminal. Está tudo bem. E você, mas como é que matou e foi ilibado? Pode sair. É uma hipótese. O tribunal vai apreciar. Porque se ele, naquele instante, por causa do estado de fúria, o estado de perturbação psicoemocional, não conseguiu se conter, porque o momento é instância. Para ele está certo. E pratica um ato contra a lei, a lei vai ponderar o máximo, tendo em conta as motivações, o móvel da ação criminosa, para ilibá-lo da responsabilidade criminal. Mas isso é um outro assunto de debate. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Sempre que você, meu irmão que está a ouvir, quiser de forma malvada, de forma intencional, de forma maligna, sujar o nome de Chius, você vai lhe levantar mais ainda. Não tenho dúvida disso. Eu não estou a encarar isso como uma coisa que me perturba. Tati Cuiar, as lives dele nunca mais tiveram a audiência, agora está tendo. Estou na verdade. Se tivesse errado, como disse, te pediria desculpas. Ele não está errado. Ele não está errado, de fato. Porque, olha, você não sabe que há pessoas que morreram por uma simples ofensa. Uma ofensa contra a sua honra, contra a sua dignidade humana, contra a sua sensibilidade humana. Há pessoas que, só por uma ofensa, pegaram, se mataram. Porque entrou em depressão, morreu. E as pessoas morreram, por que não? Porque lhe ofenderam. Há outras pessoas que mataram por uma única ofensa. Lhe ofenderam, ele estava munido de uma arma, ele pegou, matou. Ou matou, por quê? Lhe ofenderam. Mas você, mas só por causa disso. Não é só por causa disso. É a forma de como é que ele recebe aquela ofensa, aquela com violência, com agressividade. Como é que ela encara, como é que... Porque, o que é que diz a Bíblia sobre a língua? Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5 e seguinte. A língua, a língua, a língua é um fogo mortífero. É um fogo mortífero. Portanto, repara. Se ela é um fogo mortífero, quer dizer que ela, ao ter incidência sobre si, pode te matar. A agressão não começa no físico. A agressão começa verbalmente, na oralidade. Agressão, em regra, agressão é verbal. Esse deveria ser deputado esse. Se você conseguir tentar perceber como é que as coisas tiveram incidência, vai ver o debate. Vê o debate. Porque você pegou um trecho. O debate é de quatro horas. E eu disse ontem na Mangolet TV que não foi a primeira vez que gratuitamente fui ofendido pelo mesmo implicado. Não foi a primeira vez. Então é motivo para você agredir. Não foi a primeira vez. A primeira vez foi no dia 21 de junho. Então isso é motivo para você agredir. No debate do qual o mesmo não era parte do painel. Eu estava a debater com o único cidadão. O órgão da rádio ligou para o indivíduo. O sujeito, quando entrou em linha, está gravado, está na página. Começou a bombardear. Gatuno, bandido, não sei o que. Quer dizer, o problema é que se você me ofende só como tal profeta Osana. É normal. Você quer me ofender como político. Você quer me ofender como advogado. Você quer me ofender como jornalista. Você quer me ofender como acadêmico. Isso é uma agenda. Isso é uma agenda. Porque se você... Pronto. Claramente que em todo momento do tema, nós pedíamos que... Por favor, fala do tema. Por favor, não me ofenda. Fala do tema. Por que você está a fugir do tema para me ofender a mim? Você devia rebater a idade, senhores. E estou a falar o quê? Ponderei e tolerei na primeira ocasião, que foi no dia 21 de junho. Isso. Ignorei categoricamente. Sultem. Tenho um sorriso irónico. Disse, pá, é normal. Caraca, eu estou... Na segunda ocasião, que foi no dia 2, porque esse incidente ocorre no dia 2 de agosto. Sim. Que já foi presencial no estúdio. Todo momento, das 4 horas de debate, era ofensa contra mim. A pergunta que eu coloco é... Não te conheço. Nunca convivi contigo. Não partilhei contigo. Nunca dividi uma mulher consigo. Não tenho... Não te conheço. Não tenho como começar a falar mal de alguém, que eu não conheço. Não tenho como começar a ofender alguém, que eu não conheço. Mas quando você insistentemente quer me ofender, você está a demonstrar que você tem uma agenda. Se você tem uma agenda política ou particular, você está a pedir um corretivo. E você vai se corrigir. Ai, que opurrada. Você vai se corrigir. Ai, corrigiu com opurrada. Os homens, ser da igreja não é ser bobo. Isso. Ser tolerante não é ser frouxo. Quando a pessoa está a dizer, olha, eu não quero lutar contigo. Entenda que essa pessoa é de boa paz. Olha, o vosso profeta, o Osano. Mas todo mundo tem um ponto limite de paciência. Todo mundo pode chegar a um ponto de saturação. Portanto, não julgue, isso aqui vai para os militantes desses partidos políticos. Não julgue que 60, 70% do povo angolano tem rede social. Não julgue que as eleições vão se ganhar na rede social. Não julgue que lutando para ofuscar Hélder Schiut, como fizeram com David Mendes, vão conseguir lhe tirar da arena política. Schiut só está a começar. Não julgue que a mentira que você está a produzir vai demorar por muito tempo. Não julgue que a tua maldade vai conseguir apagar o legado de Hélder Schiut. Não julgue que quanto mais você fala mal de Hélder Schiut pela negativa, de má fé, de forma a conspirar por inveja, o Hélder Schiut vai perder o protagonismo, vai perder a simpatia de pessoas de bem. Não julgue isso. Não pensa que é fácil derrubar Hélder Schiut pela malícia. Não, não vai ser fácil. Porque Schiut não luta consigo mesmo. Não luta por si. Schiut luta com a força do Deus Altíssimo. Por isso é que você não está a perceber que toda a ação do Schiut é carregada de uma força divina. Toda a sua atuação é carregada de uma força de Deus. E vou te dizer, o mal nunca vai superar a justiça. Nunca o mal pode durar um tempinho, a reinar, mas é para muito pouco tempo. O mal não vai prosperar. Não vai prosperar diante da justiça. A injustiça não vai triunfar diante da justiça. A inverdade não vai triunfar diante da verdade. Nunca verás alguém que é do bem a ser vencido pelo mal. Nunca. O mal pode parecer, essa incidência, não. Agrediu. Mas agrediu como? Agrediu por quê? O que é agressão? Agressão é só física. Não, agressão é verbal. Começa na palavra. Por isso é que há mulheres que dizem que eu prefiro que você me dê um tapa do rosto do que me ofendeu o meu pai e minha mãe ou a minha dignidade humana. Por isso é que há pessoas que preferem que você lhe dê uma chapada do que lhe ofendei gravemente. A ciência tem limite. Nós vamos corrigir isso. E vamos corrigir isso. Legitimamente. Essa teoria eu não concordo. Quer do ponto de vista judicial, quer do ponto de vista espiritual. Vamos corrigir isso. Só há duas influências contra a terra. Compurada. Do Deus Altíssimo e a influência da lei dos homens. Só confio nessas duas coisas. Portanto, o que vamos debater são os fatos no processo. Por isso é que nós, no mesmo dia do incidente, intentamos uma ação, apresentamos uma queixa-crime para pedir responsabilização dos seus implicados. Portanto, não pensa que a tua opinião de tentar manipular a opinião pública, tendenciosamente, porque já não gosta de Alder Chilton porque nos falou mal, ou porque criticou um partido político, ou porque ele às vezes parece que está a defender o regime, ou está a defender a ala A ou a ala B. Mano, não pensa que isso vai ter poder e pernas para andar no processo. Não se confunda. O que fala no processo são os fatos. Eu gosto dele e me dá graça. E é sobre esses fatos que o órgão judiciário vai analisar a incidência do incidente. Tenho dito. Tenho dito. Tamo junto. Já chega. Você pode. Já chega, mano. O vídeo é de uma hora. Quem quiser assistir, vai lá na página dele. Vale ressaltar, tá? Que depois que a gente falou dele aqui na nossa plataforma, ele ao menos conseguiu, ao menos conseguiu 300 likes na publicação, mais de 200 comentários, e o live está com mais de 8 mil views, tá? E aí, basicamente isso. You ready? Jota aprovado. O que tem você a dizer? Eu só peço que vocês tenham cuidado, tá? Nada que eu falei ontem, o Helder Schulte desmentiu. Ele confirmou tudo o que eu disse no vídeo. You ready? É basicamente isso. Então, não há aqui um assassinato de caráter. Mano, eu posso não gostar de você. É normal. Eu não gostar de você não é assassinato de caráter. Não é querer ofuscar você. Eu, Jota privado, não gosto de você. Como você também pode não gostar de mim, a minha vida não vai mudar, meu salário não vai aumentar. Mano, estás a ver? A minha vida não para porque você, Schulte, não gosta de mim. Ou a tua vida não para porque eu não gosto de você. Você não me inspira confiança, mano. Essa que é a minha opinião. Vale ressaltar que eu não sei a integridade desse pastor. Não sei quem ele é, tá? Não sei. É a primeira vez que eu vi ele. Tá entendendo? Ontem. A gente tava dizendo que é Cacopo, Felipe, não sei. Mano, eu fui pesquisar basicamente quase tudo para dizer aqui uma coisa. Basicamente, não sei quem ele é. Tá entendendo? Mas, vamos lá. Se eu soubesse quem também é a postura dele, entre outros, eu virei a público falar de quem ele é. Tá entendendo? Aí eu faria o quê? Criticaria vocês os dois no live, no vídeo. Tá entendendo? É basicamente isso. Eu tô muito preocupado com as declarações que Schulte trouxe sobre SINFO, tá? Sobre os serviços secretos angolanos. Eu vou trazer depois uma matéria falando sobre isso. Mano, não brinque com os serviços secretos angolanos. O que esses cidadãos já fizeram? Não é motivo para se orgulhar. Não é motivo para se orgulhar. Tá entendendo? Ele vem aqui falar, a ideia que o serviço secreto é isso. Não, não é ideia. Nós estamos a falar de fatos. Coisas que aconteceram. O teu padrinho, David Mendes, é uma prova viva. O jornalista Carlos Alberto é uma prova viva. E várias outras pessoas são provas vivas. Tá entendendo? São provas vivas. É basicamente isso. Muito cuidado com esses jovens. Eu tô a passar aqui ideia pra vocês. Agora, quem quiser acatar, acate. Quem não quiser, problema dele. Eu, Jota Privado, não vou aceitar mais com que pessoas confusas venham a público tentar manipular a mente do angolano. Eu não vou falar opinião, porque a opinião cada um deve ter. Tô falando a mente do angolano. E o Eri, basicamente, são 49 anos de manipulação, tanto mental como opinião. Nós não queremos manipular. Nós não queremos ninguém que venha a público manipular mentalmente os angolanos. E o Eri, tamo junto. Jota Privado na casa. Aí ele deixa o outro. Você não é famoso, mano. Não se sinta famoso, por favor. Alguém fala pra ele. Você que tá ao lado dele, lhe dá um cotovelo aí. Ué, você não é famoso. Ué, eu acho que você... Tem quantos seguidores? Esse suit, deixa eu ver aqui. Não, 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 não. Calma aí, deixa eu ver quantos seguidores esse suit tem. O que que é fama? Calma aí. Não. Quantos seguidores na página dele? Cinquenta e nove mil... Cinquenta e nove mil seguidores? Ô, ué, assim já deve se sentir famoso? Não faça isso, mano. Não faça isso. Isso que muitas das vezes os angolanos, mano, só Deus não é causa. Pensa que tem dez mil, cinquenta, cem mil seguidores que são famosos. Vocês não são famosos, mano. Famosos é Deus. Nós estamos apenas meros conhecidos. E o Eric, é basicamente isso. Deus abençoe angola e os angolanos. Estamos juntos. Os confusos não passarão. Ele é do centro. É para ter mais medo ainda. Ah, ele nem da direita, nem da esquerda. Oi, nem da direita, nem da esquerda. Ele é do centro. É para você ter mais medo ainda. Por quê? Porque morde a sopra, come nos dois lados. Todo o índio central, todo o índio central, mundialmente conhecidos, são pessoas que comem nos dois lados, não tem posicionamento. São aqueles que, tipo, o índio da direita está a mandar barra, o índio da esquerda está a mandar barra. Ele fica lá, vou ver isso que vai dar. Vou tentar apaziguar, mas, olha, vou ligar, vou ligar para o fulano, vou falar mal desse fulano. Vou ligar para o fulano, vou falar mal desse fulano. Realmente, resumindo e concluindo, o centro politicamente é assim que vive. Politicamente é assim. Por isso que é o poder mundial. Vocês sabem, é o poder mundial. Está a perder rede hoje em dia, por causa da direita. Está a perder rede, mas por muito tempo o centro comandou o mundo por conta dessas atitudes. Morde só para dividir para a mulher reinar. Estamos juntos, J.P. na casa, One Love. E só para dizer aqui também, Xilto, você disse aqui que você não concorda quem xinga João Lourenço ou a mãe do João Lourenço ou quem queira que seja. Olha, eu vou ser sincero com você. Se você não quer debater, se você não tem ido no evento, está a entender? Se você não quer ser criticado, é melhor você não se sentir famoso. É simples. Fica na tua casa no anonimato. Está fixe. Agora, você sendo famoso, como você disse, vão te criticar, não vão te gostar. E João Lourenço é a mesma coisa. Está a entender? João Lourenço é a mesma coisa. Eu não posso chegar a agredir João Lourenço. Aí estaria cometendo crime. Mas se eu falar qualquer coisa para o João Lourenço, é o meu medo de pensar. João Lourenço é a agredir João Lourenço.